You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh... Sr. Timbera, qual foi o enterro mais bonito que já houve aqui no Brasil? Bem, depende. Como? De homem, parece que foi o do Barão do Rio Branco. Mas de mulher vai ser disparado da Nancy. Que Nancy? A filha da Anacleta, do bicheiro, morreu às duas da tarde e o enterro já está tratado. Serviço especial aqui da casa. Aliás, eu faço questão de mostrar o nosso álbum. Um momentinho. Aristide, vê aí o álbum. Pois é, um caixão fabulosíssimo, forrado de citim branco, alça de bronze e o diabo! Esse é o caixão que eu quero para minha amiga. Assim mesmo, igualzinho. Oi pessoas, eu sou a Mika e esse é o Voltando aos Clássicos. No dia 19 de junho, essa segunda-feira agora, foi o dia do Cinema Nacional. E com essa data chegando, eu percebi que eu não tinha falado ainda sobre nenhum filme brasileiro e eu falei, eu tenho que arrumar isso, né? Então hoje eu vou falar sobre um grande clássico brasileiro. Hoje eu vou falar sobre A Falecida, de 1965. O filme foi baseado na peça de Nelson Rodrigues e conta a história de uma mulher pobre chamada Zumira, que começa a acreditar que ela está morrendo. Então, para poder redimir a vida pobre dela, ela resolve ter o enterro mais luxuoso, mais caro possível, para deixar todo mundo de boca aberta e fugir daquele vazio existencial que ela vive. O filme foi a estreia da Fernanda Montenegro no cinema e também do diretor Leo Hisersman, que foi a primeira vez que ele fez um filme de ficção, porque antes ele tinha feito documentários e tudo mais, então essa foi a primeira vez que ele fez algo ficcional. E essa coisa de documentário dele aparece bem, porque tem um certo realismo no filme. E também o filme faz parte de um movimento muito importante aqui no Brasil chamado Cinema Novo, que foi inspirado na novela e vague francesa e também no neorrealismo italiano. O Cinema Novo trazia mais liberdade para os filmes, eles eram feitos fora dos estúdios, usando luz natural, bem novela e vague mesmo. E os filmes acabavam ficando assim mais realistas e mais baratos também. Eles se preocupavam mais com os personagens e com os diálogos, com a história em si, mais do que a questão de um cenário luxuoso. Uma frase que se aplica bem, que é muito usada nesse período, é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que é uma frase do diretor Glauber Rocha, outro grande diretor desse período. O filme retrata como era a vida no subúrbio carioca daquela época, só que de uma maneira bem monótona, bem fria, bem cinzenta mesmo. Todos os dias sempre parecem nublados, nunca parece que sai sol. Uma grande diferença entre a peça e o filme é que a peça usava muito humor. Já o filme, ele quis tratar de uma maneira mais realista, mais dramática, porque o filme, na verdade, é um drama existencial. Então, provavelmente foi por isso que na época os críticos não aprovaram muito, não gostaram muito dessa adaptação e também o público não gostou muito também. A bilheteria do filme foi bem baixa naquela época, mas hoje é considerado como um grande clássico. É interessante que a Azulmira, nesse filme, com a morte dela, ela busca acabar com aquela vida vazia dela. E depois, no filme, a gente vai descobrir, no decorrer do filme, que tem um outro motivo, uma certa maneira de se redimir por algo que ela fez no passado. A fotografia cinzenta, como eu já falei, junto com os lugares sempre aparecendo em decomposição do filme, mostram, de certa forma, de uma maneira visual, a degradação da própria personagem principal. Uma das minhas cenas favoritas desse filme é, com certeza, a cena da chuva. Eu acho que foi uma das cenas mais bonitas que foram feitas para o cinema. Dá uma olhada. Aplausos 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 tenham gostado. Não se esqueça de dar uma chance para esse filme, afinal é um filme muito importante e muito bom mesmo de se assistir e ele está disponível aqui no YouTube e eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder assistir. Vai, dá uma chance para o cinema brasileiro. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e também comente lá embaixo o que você acha desse filme. Você já assistiu? Não deixe de comentar. Também curta nossa página no Facebook. E olha só, o resultado da votação já saiu. Esse mês eu vou falar sobre O Garoto, um filme muito importante do Charlie Chaplin e logo logo o vídeo vai sair e também vai ter uma nova votação para o próximo mês. Obrigada gente, tchauzinho!